Sua tia não é racista. Ela está sendo manipulada. Você se pergunta como um candidato com tão poucas qualidades e com tantos defeitos pode conseguir o apoio quase que incondicional de grande parte da população? Você já tentou argumentar racionalmente com essas pessoas, mas parece que elas estão absolutamente decididas e te tratam imediatamente como inimigo no mais leve esceno de contrariedade? Até sua tia, que sempre foi fofa com você, agora ataca seus posts sobre política no Facebook? Pois bem, vou te contar uma história. O principal nome dessa história é um sujeito chamado Steve Bannon. Bannon tem uma visão de extrema direita nacionalista. Ele possuía um site no qual expressava seus pontos de vista, que flertavam com machismo, com homofobia, com xenofobia, entre outros. Porém, o site era de pouca visibilidade, e seu sonho era de que suas ideias se espalhassem com mais força em todo o mundo. Para isso, Bannon contratou uma empresa chamada Cambridge Analytica. Essa empresa conseguiu dados do Facebook de milhões de contas de perfis por todo o mundo, de todo tipo de dado acumulado pelo Facebook. Curtidas, comentários, mensagens privadas. De posse desses dados, e utilizando algoritmos, essa empresa poderia traçar perfis psicológicos detalhados dos indivíduos. Tais perfis seriam então utilizados para verificar quais indivíduos estariam mais predispostos a receber as mensagens. Aqueles com disposição de acreditar em teorias conspiratórias sobre o governo, por exemplo, ou que apresentavam algum sentimento de contrariedade ao cenário político atual. A estratégia seria fazer com que esse indivíduo suscetível a essas mensagens mudasse seu comportamento, se radicalizasse. Como as pessoas passaram a receber as notícias e a perceber o mundo principalmente através das redes sociais, não é difícil manipular essas informações. Se você pode controlar as informações que uma pessoa tem acesso, você pode controlar a maneira com que ela percebe o mundo, e com isso, influenciar a maneira como se comporta e age. Postos no Facebook podem te fazer mais feliz ou triste, te deixar com raiva ou com medo. Os algoritmos sabem identificar as mudanças no seu comportamento pela análise dos padrões de suas postagens, curtidas e comentários. Assim, indivíduos com perfis de direita, em seu tradicional discurso, não gostam de impostos, foram radicalizados para perfis paranoicos em relação ao governo e a determinados grupos sociais. A manipulação poderia ser feita, por exemplo, através do medo, com o bordão, o governo que atirar suas armas. Esse tipo de mensagem estimula um sentimento de impotência e de incapacidade de se defender. Estimula também um sentimento de somos nós contra eles, o que fecha a pessoa para argumentos racionais. Sites e blogs foram fabricados com notícias falsas para bombardear diretamente as pessoas influenciáveis por esse tipo de mensagem. Além disso, foi explorado também o sentimento anti-establishment, anti-mídia tradicional e anti-tudo isso que está aí. Quando as pessoas recebiam várias notícias de forma direta e não viam essas notícias repercutirem em jornais, chegavam à conclusão de que a grande mídia mente e exponde a verdade da qual elas agora sabem. Se antes a mídia tradicional podia manipular a população, a manipulação teria que ser feita abertamente aos olhos de todos. Agora todos temos telas privadas que nos mandam mensagens diretamente. Ninguém sabe que tipo de informação a pessoa ao lado está recebendo ou quais mensagens estão construindo sua percepção de realidade. Com esse poder nas mãos, Benham conseguiu popularizar entre os jovens a alt-right, movimento de extrema-direita americana, que resultou nos protestos United Rights no ano passado em Charlottesville, Virginia, e que tiveram a participação de supremacistas brancos. Benham trabalhou na campanha presidencial de Donald Trump e foi estrategista de seu governo. A Cambridge Analytica trabalhou também no referendo do Brexit, que foi vencido principalmente por argumentos originados de fake news. Quando a manipulação veio à tona, Mark Zuckerberg foi chamado ao Senado americano para depor. Para quem entendeu o que houve, ficou claro que a democracia da nação mais importante do mundo havia sido hackeada. Mas os congressistas pouco entendimento tinham de mídia social. E quem estaria disposto a admitir que a democracia pode ser hackeada através da manipulação dos indivíduos? Zuckerberg estava apenas pensando em estabelecer um modelo de negócio lucrativo com a venda de anúncios direcionados. A coleta de dados e a avaliação de perfil psicológico das pessoas tinham a atenção inocente de fazer as pessoas clicarem em anúncios pagos. Era apenas um modelo de negócios, mas esse mesmo instrumento pôde ser usado com finalidade política. Ele se deu conta disso e sabia que as eleições brasileiras podiam estar em risco também. Somos uma das maiores democracias do mundo. Facebook, então, tomou medidas ativas para evitar que as campanhas de desinformação e manipulação ocorressem em sua rede social. Muitas contas, fake e páginas que compartilhavam informações falsas foram retiradas do Facebook no período que antecede as eleições. Mas não contavam com a capilarização e a popularização dos grupos do WhatsApp. WhatsApp é um aplicativo de mensagens diretas entre indivíduos. Por isso, não pode ser monitorado externamente. Não há como regular as fake news, portanto. Fazer um perfil fake no WhatsApp também é bem mais fácil do que em outras redes sociais e mais difícil de ser detectado. Lembra do Steve Bannon, que sonhou com o retorno de uma extrema-direita nacionalista forte mundialmente? Que tinha ideias que são classificadas como anti-minorias, racistas e homofóbicas? E que usou um sentimento difuso ante tudo que está aí e o medo de os homens se sentirem indefesos para conquistar adeptos? Pois bem, ele se encontrou em agosto com Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro disse que Bannon apoiaria a campanha de seu pai com suporte e dicas de internet. Bannon é agora um consultor eventual da campanha. Bolsonaro é o candidato ideal para ele, porque compartilha suas ideias no cenário ideal, um país passando por uma grave crise econômica e com a população desiludida com sua classe política. Logo depois de manifestações de mulheres nas ruas de todo o Brasil e do mundo, contra Bolsonaro, o apoio do candidato subiu, entre o público feminino, de 18% para 24%. Um aumento de 6 pontos depois da grande parte das mulheres se unir para demonstrar sua insatisfação com o candidato. Isso acontece porque, de um lado, a grande mídia simplesmente ignorou as manifestações e, por outro, houve um ataque preciso às manifestações através dos grupos de WhatsApp pró-Bolsonaro. Vídeos foram editados com cenas de outras manifestações, com mulheres mostrando seios ou quebrando imagens sacras, mas utilizadas dessa vez para desmoralizar o movimento, ele não, entre as mais conservadoras. Além disso, Eduardo Bolsonaro veio ao público logo após a manifestação e declarou As mulheres de direita são mais bonitas que as de esquerda. Elas não mostram os peitos e nem defecam nas ruas. As mulheres de direita têm mais higiene. Essa declaração pode parecer pueril ou simplesmente estúpida, mas é feita sob medida para estimular um sentimento de repulsa para com o outro lado. Isso não é nenhuma novidade. A máquina de propaganda do nazismo alemão associava os judeus a ratos. O discurso era de que os judeus estavam infestando as cidades alemãs, assim como os ratos. Esse é um discurso que associa o sentimento de repulsa e nojo a uma determinada população, o que faz com que o indivíduo queira se identificar com o lado entre aspas limpo da história. Daí os 6% das mulheres que passaram a se identificar com o Bolsonaro. Agora é possível compreender por que é tão difícil usar argumentos racionais para dialogar com o eleitor do Bolsonaro. Você se dá conta, agora, do nível de manipulação emocional a que seus amigos e familiares estão expostos? A pergunta é Não adianta confrontá-los e acusá-los de massa de manobra. Isso só vai fazer com que eles se fechem e classifiquem você como um inimigo do outro lado. Ser chamado de manipulado pode ser interpretado como ser chamado de burro, o que só vai gerar uma troca de insultos improdutiva. Tenha empatia Essas pessoas não são tolas ou malvadas. Elas estão tendo suas emoções manipuladas e sendo submetidas a uma percepção de realidade bastante diferente da sua. Tente trazê-las aos poucos para a razão. A única maneira de mudar seu pensamento é fazer com que tais pessoas percebam sozinhas que não há argumentos que fundamentem suas crenças e as notícias veiculadas de maneira falsa. Peça para que a pessoa defenda racionalmente suas opiniões políticas. Esteja aberto para ouvi-la, mas continue sempre perguntando mais e mais até ela perceber que chegou num ponto em que não existem argumentos para responder. Pergunte, por exemplo, por que você decidiu por esse candidato? Por que você acha que ele vai mudar as coisas? Você acha que ele está preparado? Você conhece as propostas dele? Conhece o histórico dele como político? Quais realizações dele você aprova? Se perceber que a pessoa não está pronta para debater, retire-se da discussão. Não agrida nem ofenda. Isso é um comportamento que radicalizaria o pensamento do Somos nós contra eles. Tenha em mente que os discursos que essa pessoa acredita foram incutidos nela de maneira que houvesse uma verdadeira identificação emocional, se tornando uma espécie de segunda identidade. Não é de uma hora para a outra que se muda algo assim. Duas das mais importantes democracias do mundo já foram hackeadas, utilizando tais técnicas de manipulação. O alvo atual é o nosso país. Não vamos deixar que essas forças nos joguem uns contra os outros, rasgando nosso tecido social de maneira irrecuperável. Apoio Legenda Adriana Zanotto